Imagem Interativa O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei em te procurar Falar do meu sentimento Que a sua falta Não vem matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Aonde está você? Não sei Sou faroé, sou faroé Aonde está você? Não sei Sou faroé, sou faroé Seis anos e meio da história Forra, voz e amigo Volume 5 Vem comigo, vem! Pensei em te procurar Falar do meu sentimento Que a sua falta Tô me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Aonde está você? Não sei Sou faroé, sou faroé Aonde está você? Não sei Aonde está você? Não sei So faroé, sou faroé Aonde está você? Não sei So faroé, sou faroé Aonde está você? Não sei So faroé, sou faroé E esse som é o aparelho E esse som é o aparelho É for a voz É o veneno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau